O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso. Hora do hino do Paraguai. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local. O sonho da-tleta. O sonho de função ação. O sonho da-tleta. O sonho da-tleta. O sonho daAA. O árbitro apita e começa a partida. Ele chega para fazer o corte. Passe para frente. Procurou o lado do campo. Foi bem na defesa. Foi muito bem. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. Nota 10 para a ideia, 0 para a execução, média 5. Dá para passar de ano. Bola enfiada. Chocou! Colocou a bola na frente. Foi bem no lance, fez o corte. E o time parte em contra-ataque. Fez o lançamento para frente. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. É, calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com o passe. Zomero! Bom chute, faltou um pouco de sorte. Procurou alguém ali na frente. Olha aí, uma abatida! Fez o simples e afastou o perigo. A equipe ganha o lateral. Está tentando chegar à linha de fundo. Olha ela lá, bem-vindo para o meio da área. Cortou com a pontinha da chuteira. Hoje está ruim, hein? Está todo mundo dando de canela. Está feia a coisa. É agora! Vai, vai, vem a batida! Gol! Saiu o primeiro zero do placar. Tudo ficou mais fácil pela bela matada de bola que ele fez. Deixou do jeitinho que queria e depois saiu para o braço. Saiu o primeiro zero do placar. Um a zero. Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol. Mas se é fácil de ser comentarista. Vamos ver lá dentro como é que eles fazem. Lançamento por entre a defesa. Desvio na zaga. É escanteio. O time está perdendo, mas ainda dá para virar, ainda dá para se recuperar. Desde que não perca também a tranquilidade. E começaram os 45 minutos finais. O Egito tem que colocar na cabeça, no corpo, na alma, no fígado, no pâncreas, sei lá o que, que ainda tem muito jogo pela frente. Só não pode botar mais ansiedade em tempo. E daí é que não vai dar certo mesmo. Está tentando abrir espaço pela direita. Fez uma bela jogada. Agora vai tentar entrar na área. O time continua tentando empatar o jogo, mas está difícil. Um pouco de sorte é fundamental na vida e no futebol. A jogada foi muito boa, o tiro também, mas pegou na trave. Metida de bola ali para o companheiro. Mandou por cima. Subiu a bandeira. Impedimento assinalado. O time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando o mau resultado. Está certo, Mauro. Tem que partir para cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Olha, Milton, eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado, mas agora lembrei que eu já falei, então eu não vou falar. Tá bom? Vamos falar contigo. Chegou a hora da substituição. Salah. Tentou o passe. Vem o passe. A cabeçada. Sobrando a ele. Vida. Gol! Partida eletrizante. Vai mudando de cara a cada minuto. Friedrich. Bateu roupa nessa. Que beleza. Metade do gol vai para a conta do goleiro também. Não podia ter soltado essa bola, né? Olha, se mantiver essa pegada, dá até para tentar a virada, viu? Recebeu em boa posição. Deixou o Tonsané. Gol! Golaço! Gol! Um golaço para colocar o time na frente. Por cobertura. Maravilhoso. Eu, minha mãe, o goleiro, toda a costura, todo mundo esperava uma bomba. Aí vem o cara e toca por cobertura. E mais esses ativos. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. O cara estava pregado em campo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida. Mais por uma questão física do que provavelmente técnica ou tática. Essa partida aqui já virou uma novela, hein? Como vão ser os próximos capítulos? Essa foi uma vitória de gaga. Saíram atrás e conseguiram virar o jogo. Encerrada a partida que você gostaria de destacar, Mauro. O time teve paciência sobre administrar o resultado que conseguiu que queria. Parabéns para eles, Mico. Chegamos ao final da nossa transmissão desta noite. Aproveito agora para agradecer aqui ao Mauro Betting, que me ajudou muito durante esta partida. Muito obrigado, Mauro. Muito obrigado, Milton. Até a próxima transmissão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto